O Conca jogou muito, o Fluminense também gosta. O que eu gosto dessa roupa assim é das calças, quando são confortáveis. Eu gosto também de camisa normalmente preta ou branca, mais básica. Só que tem uma pessoa que me ajuda, me dá conselhos também, e ela que me ajuda a montar os looks, mas normalmente eu falo para ela o que eu gosto. Mas ela sabe que eu gosto de roupa mais leve, né? Já conhece. Já conhece bem isso. O que é o Brasil? Me tocou morar há tanto tempo fora, e na China eu comprei bastante, porque com o frio o tempo muda muito. No Brasil normalmente, no Rio de Janeiro, você compra roupa, ou compra roupa de... mais de verão, mais tranquilo. Mas na China como o tempo é 40 graus, e três meses depois é 5 graus, acho que normalmente precisa demais. Eu gosto de tudo bem, bem arrumado. Normalmente, se arruma a roupa esportiva em um lado, roupa de... Mas tudo bem, eu já tenho na minha cabeça o que eu gosto. Quando começa a chover, já sei. Tênis de couro, roupa um pouquinho mais escura, isso é normal para mim. Sempre estou com roupa para se acontecer alguma coisa, mas quando estou com criança. Próximo look? Vou te ensinar. Eu vou usar a mesma roupa, tá? A mesma camisa. Vou pegar essa calça aqui. Fui aprendendo com a Dani que... que a jaqueta sempre tem que ir, hein? Vai para jantar, quando sai... Não, esse relógio foi um sonho, né? Para mim. Sempre gostei do relógio. Quando eu era criança, eu sempre usava. Minha mãe também botava, e aí um dia eu... Um dia eu vou comprar um relógio que eu gosto muito, porque eu tenho muita vontade de fazer isso aqui. Então, acho que achei bem legal. Eu gosto muito do relógio. Um dos maiores, ou seja, o presente que eu queria, o meu grande desejo, né? Agora aquele truque da agarralhada. Aí tá preparado, rapaz. É? Por que todo mundo tira foto assim? Eu adoro o carro. Todo mundo, quando a criança sonha em ter... A gente brinca de carro e quer ter um carro. Eu tenho uma oportunidade e eu curto. Curto como filho. É uma coisa que me faz sentir bem também. Eu saio, é. As crianças gostam quando abrem o teto, né? Eu mais gosto da criança. Essas coisas assim, a criança adora. Aí eu saio com ele, vou... Abre o teto, aí quando eu começo a sentir frio, ele se avisa. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau. Tchau! Legenda por Sônia Ruberti